A civilização é uma coisa vulnerável, um capricho do destino. A qualquer hora, a batida das asas de uma borboleta pode afetar esse capricho. Aran, uma cidade inteira varrida do mapa. Aqueles que ficaram não tiveram a menor chance. As maiores mentes do mundo se juntaram e encontraram uma vacina contra o vírus Aran. Finalmente, a humanidade sobrepujava a doença. Mas as pessoas sempre querem mais. Apesar da promessa de fechar os laboratórios, o EGS continuou a pesquisar o THV em segredo para fins militares. Não demorou muito para uma variante do THV escapar para o mundo uma vez mais. A queda ocorreu mais rápido do que qualquer um poderia prever. Os poucos sobreviventes agora ocupam pequenos enclaves. A única forma de contato entre os assentamentos humanos distantes são indivíduos corajosos ou desesperados, o suficiente para viajarem sozinhos por ermos perigosos. São os chamados peregrinos. Em algum lugar no mapa, uma cidade ainda resiste. Uma cidade isolada do mundo lá fora. Uma cidade com regras especiais. Agora é o último bastião da humanidade. Uma chance para aprender com a história. E dessa vez, fazer a escolha certa. Pois cada escolha feita aqui define o futuro. De forma irreversível. Pois é, meus amigos. Vocês viram aí, né? Saudações, Delícias do Caio Nobre. Estamos aqui finalmente para poder conferir Dying Light 2. Esse jogo de sobrevivência no mundo pós-apocalipse de zumbis com parkour e tudo mais. Sequência aí do famigerado Dying Light 1, que é um jogo muito gostoso, muito bom de se jogar. Eu curti pra caramba, pelo menos. E vocês viram aí a mierda que deu quando as pessoas mexem com o que não devem, né? Depois das coisas terem melhorado. Só acabaram piorando de novo, meus amigos. Eu agradeço demais a agência Telgames por ter mandado o game aí pra gente em antecipado pra gente poder dar uma conferida, criar esse conteúdo aqui pra vocês. E eu estou jogando, pessoal, na versão do PC com a GeForce RTX 3070 Ti fornecida aqui pra gente pela NVIDIA. E eu estou gravando também num PC de streaming, em gravação, fornecido pela NVIDIA também. E o jogo, galera, essa versão do PC, ele conta com opções de tecnologia da NVIDIA como Ray Tracing e DLSS também, cara, pra uma melhor otimização do jogo aí. Os raios trás da vida pra gente poder ter aqueles reflexos maravilhosos no game. E é isso, cara. Aqui vocês estão vendo que está no modo de continuar porque eu já abri, já testei algumas configurações pra poder deixar no desempenho foderástico aqui que vocês merecem. É um jogo que está rodando em 4K, ó. Deixa eu até mostrar aqui as opções pra vocês, ó, em vídeos. A gente, vocês podem ver aqui que está rodando em 4K. Esse modo de aumento de escala aqui é o DLSS que já está na qualidade alta. E a gente tem umas opções mais avançadas aqui pra vocês verem, ó, que está tudo no alto também. Eu vou deixar o Ray Tracing, neste caso aqui, desativado, galera, pra poder manter cravado aqui nos 60 frames, porque por mais minha máquina seja poderosa, cara, o negócio ainda é cabuloso de se manter. E olha, o negócio fica bonito no Ray Tracing, entendeu? Então, pra poder garantir os 60 frames, eu vou jogar aqui pra vocês com tudo no talo, como vocês viram ali, mas sem essa opção de Ray Tracing, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar aqui, ó. Mano, eu já vou começar esse treco no difícil mesmo. Tem como a gente alterar a opção de dificuldade depois e simbora, galera. Escuta o Passos. Eita. O que que tá rolando? Eita, pô. Não, mas tá bonito, hein? Bicho bom de salto ali, hein, cara? Como é que ele conseguiu saltar tudo isso? E mais burro. O que importa é que continua rápido. Porque peregrino lento morre. Um peregrino morto, eu sei, eu sei. Sobe aqui, vou te mostrar uma coisa. Nice, meus amigos. Ó, vocês podem ver, pessoal, que o jogo, ele tá rodando ali, ó, a 60 frames, entendeu? Com a qualidade em 4K, a LSS no modo qualidade também. E olha só que coisa mais linda, rapaz do céu. Esse jogo realmente teve uma evolução ferrada se comparado ao primeirão. Mas vamos lá. Nossa, a jogabilidade desse jogo é muito gostosa, na moral, velho. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui. Ali pra trás, ó, como eu já dei uma verificada nesse início aqui pra poder deixar a configuração do esquema pra vocês, eu já dei uma verificada e não tem nada, não. Ali é só penhasco mesmo. Um lugar pra gente poder ir aqui. A gente já tá vendo alguns lugares aqui, algumas similaridades, negócio de a gente ter que escalar nessas folhinhas laranjinhas aqui, ó. Devem aparecer sempre pra poder indicar o caminho pra nós. Segurar pra poder pular mais longe. Beleza, aí. Nossa, a jogabilidade desse jogo é muito boa. Vamos ver, eu tenho que pular lá, né? Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser pegas. Aonde vamos? Você vai ver. Incrível. O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive dois, três anos na Silva. E você já tá aqui por uns quatro anos. E continua vivinho da Silva. Você também. Eu sei, mas eu sou muito foda. É. Até parece. É sério. Eu queria ter tanta energia quanto você. Você é zumbi? O rastro sumiu depois de New Paris. Que rota você usou? Passando por Baines ou Gary? Baines, que espelunca. Uns cinco barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços. Ninguém de lá ouviu falar dela. Então ela deve ter ido pra Gary. Nesse caso, vou pro norte. Olha ele. Uma colmeia cheia de mel. Não dá pra desperdiçar uma oportunidade dessas, né? Ah, nem pensar. Dá uma procurada. Com sorte, vai ter camomila crescendo por aí. Camomila? Ah, colete mel e camomila. Ah, nice. Mas, pô, será que se eu chegar perto ali do negócio... Ah, ativar o instinto de sobrevivência. Opa, visão além do alcance, pra gente poder enxergar as paradas, mano. Ó, deixa eu ver aqui. Também mais negócio pra mel. Caralho, as abelhinhas nem vêm em mim, mano. Cara, olha esses barulhos de zumbi gritando ao longe, velho. Mais mel. Beleza. Continuar usando o instinto de sobrevivência aqui, pra poder enxergar direitinho. Ah, o cara me xingando de tapar, mano. Beleza, achamos mais uma camomila aqui. Nossa, várias camomilas aqui. Pera, vamos pegar aqui também. Vamos aproveitar pra lutear, né? Zé Lutinho em ação. Show. Bora voltar lá pro cara. Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é aquela que tinha uma frase. Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. Ah, pra criar porção de cura. Remédio, boa. Cria um remédio. Beleza. A gente aperta I aqui. Painel de modificação. Você recebeu seu primeiro projeto. É uma receita que permite que você crie itens consumíveis e modificações de armas usando várias peças de criação conseguidas durante a exploração. Boa. É aqui que você guarda todas as peças de criação coletadas. Leia a descrição das peças de criação pra ver como são usadas e onde pode encontrá-las. Isso é bom. Agora passe o cursor sobre o projeto do remédio. Segure o botão esquerdo do mouse pra criá-lo. Vamos lá, beleza. Eu preciso de um mel e duas camomilhas pra criar um remédio. Criar máximo. Ah, tá. O C é um atalho pra poder criar. Tipo, se eu puder criar cinco de uma vez, ele vai criar os cinco de uma vez. Até acabei de ganhar uma conquista ali, ó. Aqui eu tenho meus atributos aqui em cima. Imunidade. Permite que você fique mais tempo na escuridão. Aumenta automaticamente sempre que você aumenta o nível do seu vigor ou vitalidade. Duração da imunidade. 4 e 40. O vigor pra eu poder bater. Isso ali. Minha vitalidade que tá um pouquinho mais baixa. Eu devo me recuperar agora. Ah, aqui a gente tem uma fotinha do Aiden. Pra gente poder ir equipando e ver as modificações aqui que devem mudar no personagem em si. Os consumíveis, acessórios, armas que a gente pode pegar. Nossa mochilinha aqui com os nossos itens. Variados. Recursos de mestre, artesão, munição. Peças de criação. Aqui é onde a gente tava mesmo. Aqui são os vários itens que já aparecem aqui. E eu posso ver onde eu encontro eles. E a árvore de habilidades. Vai me gerar, rapaz. Pontos de combate. Pontos de parkour. E aprimoramentos disponíveis. Aqui deve ser pra HP. Vigor. É isso mesmo. Inibidor também. Da hora, mano. Aqui tem alguns colecionáveis. Temos dicas do jogo aqui também. Ensinando algumas coisas. E o mapa ainda não tá liberado. Beleza. Vamo lá. Simbora, meu fi. Simbora. Tô logo atrás de você, cara. Meu HP tá um pouquinho mais baixo. Cara, esses barulhos de zumbi toda hora assim. É tenso, hein? Olha que da hora a mão dele, mano. Os detalhes, ó. Olha só a estamina, ó. Gastando, ó. No outro jogo tinha estamina, galera? Eu não lembro do outro jogo ter estamina, não? Pra gente poder bater. Ah, acho que tinha sim. Eu que não lembro mesmo. Bata que é fofo da hora, hein? Olha. Casão, mano. Quebra aí, mano. Vamo lá. Siga esse bike. Ó que da hora ele equilibrando ali na... Na beirola. Levantando os braços e tal. Será que tem dentro dos carros aqui, mano? Ali tem nada ali pra trás, não. Tem como a gente entrar por baixo ali. Porta-mala não abre, não. Seu senhoras, vai arrebentar a mão aí, mano. Socando metal desse jeito. Ainda mais metal enferrujado. Não tem antitetânica aqui, não, velho. C pra agachar. Boa. Ah, mano. Vai ter zumbi aqui dentro. Sem sombra de dúvida. Até bom que a gente experimenta uns socos nos zumbis. Aqui também não tem nada. Bicicletinha ali em cima na parede. Ok. Nada aqui também. O que é pra usar o instinto de sobrevivência? Nossa, eu tenho que lembrar disso, mano. Senão eu vou estar sempre esquecendo de usar esse treco. Mas é, à medida que a gente vai jogando, a gente vai acostumando, né, pessoal? Não tem nada aqui. Tem nada aqui. Dá uma puçadinha no ouvido. Trapos. Beleza. Mais um item de criação, muito provavelmente. Ver aqui na cestinha o que que tem. Não tem nada aqui. Beleza. Opa. Sabão deve ser usado pra alguma coisa, hein? Tomar banho. Aqui, meu filho, sabão deve ser mais valioso que qualquer outra coisa. Tomar um banhozinho de vez em quando. Aqui tinha um item aqui na mesa, ó. Pera aí. Ah. Cinco anos depois. Quem se lembra de Haram? Que era aquela outra cidade lá, né, mano? Como é que a gente abre aqui o jornal? Deve ser com um I mesmo lá, pra gente poder ir pra par de inventário. Tenso. Ó, a gente tem que ir ativando. Olha aqui, mano. Olha aqui, rapaz. Nossa, que beleza, mano. Ativa o negócio ali, não tem nada. Tristeza, não. Ah, mano. Ó, a gente tem que ir usando esse treco aqui pra acabar não perdendo nenhum item na área, véi. Senão a gente acaba não vendo ela lá, ó. Item zumbi. Ele vai virar, tem zumbi. Como é que... Tá tudo certo? É... Droga. Acho melhor ir cada um pra um lado. Por quê? Tô começando a me preocupar com você. E como a gente diz, quando começa a preocupação com alguém, é porque tô na hora de partir. Penso. Não, mas pera aí, mano. Eu tenho que dar uma luteadinha aqui. Aguentei, aguentei, aguentei. Marca aí, mano. Ó, pegar uma resina aqui de buenas. O que mais tem aqui? Arroz. Olha, arroz, mano. Boa, garantei magenta, hein? De hoje. Aquele notebookzinho, véi. Caraca, mano, ó. Soar. Esse é o processador deles lá no mundo, né? Soar. Pera aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a marca do notebook. Não tem não, sacanagem. Queria ver a marquinha ali dele. Sério, tinha. Bom, beleza. Vamos vazar. Distinto de sobrevivência. Só tem vários itens pra poder interagir aqui que são importantes. Os vermelhinhos, no caso aqui, né? Deixa eu dar a volta aqui. Tem aquelas duas bolsas aqui do outro lado que deve ser sucata, né? Trapos. Trapos. Opa. Cigaretes. Mano do céu. Deve ter muita coisa pra vasculhar nesse jogo, na moral. Aposto que deve ter um upgrade pra gente poder aumentar esse tempo que as coisas ficam visíveis no mapa. A gente não consegue ver aqui. Ocultar área? Esse ocultar área deve ser pra gente se esconder, né? Acredito eu. Porque tem um olhinho fechado ali, pá. Vamos lá, nesses pontos aqui, ó. Pra gente ver o que que é. Quem é seu voodoo? Não me parece estranho. Beleza. Como será que era o sabor do vinho naquela época? Hoje em dia tá tudo escasso, né, meu amigo? A galera já tomou mais do que devia aí pros pontos... pros diversos pontos do mundo. É isso que chamavam de arte. Pois é, né, mano? Isso vale uma nota. Tá, vasculha a casa. Vamos vir pra cá agora. Não, esse aqui eu já tava, né? Ah, eu tenho certeza que a gente vai topar com alguns zumbis por aqui, mano. Nossa senhora, tá só o osso, ó. Os zumbis não se contentaram só com a carninha, não, filho. Porém tá no osso. Desculpa, Dave. Adeus. Nossa, cara. Desculpa, Dave. Adeus. Nada como uma festinha pra comemorar o fim do mundo. Eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Aiden, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Vambora. Dá uma olhada no jardim. Pô, o jogo tá bem bonito, viu, mano? Na moral. Olha essa música, mano. Trazendo aquele clima de tipo assim, poxa, tudo foi pro brejo. Tá chiquitinho. Pois é, mano. O vestidinho dela, todo arrumado, velho. Não, será que esses dois da foto são esses dois sentados no sofazinho, mano? Pô. Pelo menos tinha um ou outro. Né? Ó, uma aguinha que da hora. Ó, tem uma cartinha. Querida Mary. Desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda tá aí. Por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Ei, Jens. Vem cá. Vem ver uma coisa. Nossa, cara. Que triste, né, mano? A gente tendo um vislumbre das histórias das outras pessoas quando começou essa... Pandemia, né? Vamos chamar assim de bosta de novo, cara. Nossa, olha essa trilha sonora, cara. Que da hora. Se encaixa bem com o clima da parada, mano. Que barulho foi esse? Pra onde que o cara foi pra cima? Ah, deve ter sido aqui, ó. Foi aqui mesmo. E aí, meu querido? O que que você achou? Conta pro tio. Nossa, que bonito, mano. Caraca. Vamos lá, no pai aqui. Opa! Um presente? Um presente divino, mais especificamente. Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono. Que seja mais útil pra você. Toma. Olha, ainda achou uma cervezinha? Ela tá quente com borra. Perdeu as notas. Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Se estão bebendo, eu tô bebendo também. Pelo menos durante o dia. Só que água. Queria que o Granny tivesse visto isso. Peraí, quem? Deixa pra lá. Sabe quem que esse cara me lembrou, galera? O Morgan? Olha aquele cara pra você. Do The Walking Dead, mano. Peraí, que cara? É. Para de fingir. Você virou um peregrino pra achar o desgraçado. Waltz. Achei uma pessoa que conhece ele. O quê? E só me falou agora? Quando te dei a cerveja, tava na cara que era uma comemoração. O cara tá em Villedor. Em teoria, ele sabe alguma coisa do Waltz. Villedor? Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary. Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Duplagem tá massa, hein, mano? Ah, não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai tá te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Olha que daria um sinal em breve. Eu vou direto pra cidade. Não é simples assim. Era pra Villedor ser uma das zonas. Cidades cercadas nas quais a praga não fosse entrar. O plano deu todo errado. Mas a cidade conseguiu sobreviver. Assim... Mas o cara sabe o jeito de entrar. Entre em contato com ele. Ele vai te explicar. Show. Opa, 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 opa. Ela não é louca. Jane só é meio... É, esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Oh, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos. Cinzentos. Grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada. Quem dirá? Sobre mulheres. Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jane. Vamos montar uma casa. Orar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. E esse Waltz? Qual é a dele? É seu parente? Não. Nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom. Deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns dois anos? Talvez. Se cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem tá procurando. E lembra. Cento e quarenta ponto duzentos megahertz. Na madrugada. Vou estar te esperando. Hum, tá. O cara deu uma pista pra poder achar esse tal de Waltz. Agora ele vai embora. E nós vamos pro nosso caminho. Vai até a antena de rádio. Que é aquela lá. Pera aí. Como é que eu esquema aqui mesmo? Ah, ali embaixo. Ó, tá. Ok. Boa. Hum. Deixa eu ver se esse parkour me favorece aqui. Já deve conseguir descer por aqui. Não consigo? Deixa eu ver. Boa. Eu só não posso esquecer de usar essa visão além do alcance aqui pra poder ver se tem algum item por perto, né? Eita. Eita. Vou gritar pra verificar o seu objetivo atual no HUD estendido. Ah. Boa. Deve ter uma opção até de tirar aquele ali do cantinho, né? Nossa, mano. Os zumbis, velho. Zumbis só na gritaria, fi. Só nos berros. Fico imaginando os tipos de zumbi que deve ter aqui, mano. Opa. Opa. Aqui, mano. Será que tem alguma coisa pra cá? Ah, tá saindo da área da missão. Caralho. Aqui, de repente, né? Alguns cantos, assim, meio fora de mão. Pode ser que tenha coisa, né? Não, não sobe, não. Achei que eu poderia subir ali, mas não sobe, não. Bom, tem bicho ali, ó. Tem como chegar no stealth, será? E pegar ele ali? Pô, que estranho, mano. Eu só consigo pegar o item e tal. Será que é só quando... Ele tá sendo exibido pela minha visão além do alcance? Depois eu vou fazer o teste. Ah, mordedores. Para efetuar um ataque rápido. Tenta eliminar a Nassurdina. Não tem nada. Nossa senhora, aqui. Tenta eliminar a Nassurdina. Tenta eliminar a Nassurdina. Toma! Hein? Será que dá pra usar esses barquinhos, mano? Interessante. Vai pra cá, o que que tem? Aqui, no mínimo, tem... Tem zombies aqui também, mano. Dentro da casa. Lugar estreito assim, eles não vão perder a chance, não. Caraca. Caraca. Esse zombie ali era mais forte, hein? Opa. Menos 15. Pegar e trocar. Não, só peguei. Tá, beleza. Ah, é ali pra cima mesmo que eu tenho que ir agora. Ah. Boa, safadinha. Esse zumbi aqui, mano. Sai pra lá. Não. Não. Vou ficar atento aqui, mano. Olho para uma extremidade e pule. A mesa não parece agarrar. Boa. Ah, aqui, ó. Mas, espera aí. Antes de ir ali, vamos dar uma verificada a mais aqui. Vamos ver o que tem mais para cá. Tem zumbi, né? Nossa senhora, o zumbi está com um capim aqui, mano. Está fazendo calor para caralho, velho. Pô, essa zumbizada não me dá nada, hein, mano? Ah, eu estou equipando os itens agora. Boa. Ah, aqui, ó. Pontusão. Pá, pá. Com um, eu troco entre eles, ó. Um e dois, na verdade, ó. Boa. Bom, é lá para cima mesmo, né? Você está doido, filho? E floresta está dentro aqui e depois a gente encontra. Ai, ai. Uma quantidade boa de zumbis ali que a gente não dá conta. Imagina, a gente encontra sussurradores ali, mano. Pô. Pera aí. Bora dar aquela nadadinha. Bora subir. Boa. É, bom. Não tem lugar, não tem nada aqui para a gente poder... Pô, a gente vai entrar num túnel, mano. Nessa. Não se aproxime dos mordedores ou eles vão acordar. Puta merda, mano. E olha um monte, velho. Você tá é louco, filho. Você tá é louco, filho. Esse cara não tem alarme, não, né? Pelo amor de Deus. Hum, gostei disso aqui, hein? Mas que não vai dar para eu poder usar para nada agora, não? Porque, pô... Eita. Ó, para jogar o tanque, segure o X para incendiá-lo. Ah, eu posso incendiá-lo. Tanque de gasolina. Vamos fazer a doideira. Oh, meu Deus. Vamos embora, mano. Você tá é louco, filho? Tem caça aí para enfrentar essas zumbisadas ali, não. Opa. É aqui mesmo. Mas, pera. Sobe direito. Aí. Pera. Vamos mirar de novo direito. Aqui. Aí, ó. Espera reabastecer o vigorzinho. Caramba, mano. Que bonito, ó. Joga bonitão, mano. Opa. As camomilas ali, ó, rapaz. Aqui não vai ter nada. Sim, bora. Ele já deve estar quase chegando a bendita da torre. Beleza. Mais uma colmeia aqui para nós. Ué. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Estou aprendendo parkour, gente. Calma aí. Vamos lá. Pum. Boa. Ah, quando ele está fazendo a escalada, gasta vigor também, né? Tem que administrar bem essa parada, velho. Porra. Que lotou, hein? Inclusive, velho. Vamos aproveitar aqui rapidão, né, pessoal? Para poder fazer um... Uns remédio que a gente está precisando, hein? Ahn... Para poder usar... H? Não. Ah, segura H. Boa. Boa. Bom, tem um rapelzinho ali para a gente poder fazer. Show de bola. Estamos quase chegando lá já no destino. Creio eu. Ah, mas a gente deve encontrar alguma coisa aqui no meio do caminho, rapaz. Eita, mano. E aí, zumbizinho? Não caiu. Pô, eu lembro que esse jogo tem aqui a voadora de dois pés, mano. É da hora demais. Opa. Boa. Parkour. Ponto de habilidade, ó. Mais um. Habilidade de parkour. E para selecionar a habilidade. Você subiu o nível de sua proeficiência de parkour e ganhou o seu primeiro ponto de habilidade de parkour. Agora você pode usá-la para desbloquear sua primeira habilidade de parkour. Show. Vamos ver o que a gente tem aqui. O pulo alto permite que você alcance beiradas mais altas quando segurar espaço ao pular. Passe o mouse sobre o ícone da habilidade para ler a descrição e verificar seus requerimentos. Quase lá. Permite pular mais altas até alcançar extremidades mais altas. Boa. Comprado. Reduz o dano da queda e mantém o seu ritmo. Efetuar a última escalada em extremidades se estiver sem vigor. Ah, que da hora. Quase lá Ah, ele salta um pouquinho mais alto Pra poder chegar nos lugares que ele normalmente não chegaria Da hora Será que vai ter um zumbi ultra mega fucking blaster aqui? Quando eu chegar na medida da torre? Opa, tem uma cabaninha aqui, mano Ó Tem uma cordinha ali pra descer Sucata Tem coisa dentro da cabana Será que eu entro nela por cima? Eu vi que tinha uma corda aqui, mano Será que Pela corda eu entro na cabana? Ai meu Deus Eu acho que eu dei uma quebradinha no meu joelho, mano Tá de boa Vamos lá Ai, já escureceu Melhor procurar um lugar pra passar a noite Melhor que isso não fica Objetivo atualizado Tem a casinha ali É, eu acho que o barato fica louco, né? Se eu ficar de noite Ah, o cano A emissora deve ficar aqui por perto Sucata Hum, pegadas Ah, no mínimo tem algum outro sobrevivente aqui, né? Cara, eu achei Essa é a emissora Eu preciso ligar o gerador Beleza Ué, mal gerador aí lá fora Hum Tô sentindo o cheiro de coisa ruim aqui, viu, mano? Sabia Mas que porra é essa? Que isso, irmão? Alguns inimigos usam ataques poderosos que geram um dano gigantesco e podem te derrubar Quando o inimigo estiver prestes a atacar, a barra de vidra começará a piscar a arcoa vermelha Esquive-se para evitar o golpe Para desviar a peste, barra de espaço ao se mover para trás e para os lados Caraca, meu irmão, como assim, véio? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nossa Zumbizinho especial, maldito Vem cá Ai, pegou Nossa, mano Isso é bicho Peraí, vamos lá Tem que ficar de olho nela, mano. Opa. Ah, meu irmão. Sério? Au. Ups, cara. Que zumbi chato. Nossa, pronto. Que zumbi chato. Que zumbi chato. Que zumbi chato. Que zumbi chato. Raro. Boa. Seis de moedas de ouro ali. Boa. Caraca, mano. E esse foi só o primeiro. Imagino quantos outros diferentões desse não deve ter. Corro de bola. Objetivo atualizado. Beleza. É, isso aqui virou um ponto de segurança, né? Então agora essa casinha aqui. Vamos fechar aqui o objetivo nisso aqui, ó. Boa. Aí, zona de segurança. Você acabou de desbloquear a primeira zona de segurança, aumentando sua rede de áreas para ressurgir. Todas as zonas de segurança são equipadas com luz UV, o que garante segurança durante a noite. Além disso, cada zona de segurança oferece acesso a um local de descanso, no qual você pode mudar a fase do dia e da noite, e o estoque do Aidan, no qual você pode deixar seus itens excedentes. Ah! É aquela mochilinha que tem ali, ó. Essa daqui, ó. Pra poder deixar estoque de excedentes aqui, ó. Eita. Vário esquisito, mano, que deu ali agora. Beleza, vamos dar aquela cochilada agora. Isso é basicamente pra gente poder entender as mecânicas do jogo direitinho e tudo mais. Isso aqui. Ei, Den! Ei, Denzinho! Ei! A gente vai ou não vai fugir? Mas, tipo, agora? Não, na felice. Agora, Endinho! Precisamos de comida. Tá tudo pronto. Que silêncio. Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido. É isso, hein? Vamos. Agora! Whitman. Vai ficar tudo bem. Vamos. 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 Vamos fazer aquele orfanato de Resident Evil lá que a gente vê, né, velho? Fazer experimento com as crianças, só pra você ver, mano, todas as crianças são tudo careca, velho. Olha aí. Waltz. Nossa, será que o Waltz fez alguma coisa com essa menina, mano? Eu sei. Eles comentaram sobre a Mia quando ele tava conversando com o cara lá que parece o Morgan. Esqueci o nome dele. Eu vou mandar. Calma. Viu, mana? Mesmo se separarem a gente, é assim que a gente vai se encontrar pra sempre. Nossa, os braços, velho. Aiden! Ele não! Mia! Aiden! Aiden! Espera aí. Fecha os olhos. Nossa, o Aiden também, mano, carequinha, velho. Será que eles raspavam a cabeça dos meninos ou será que eles perdiam o cabelo por conta de experimentos que eles faziam, cara? Fogo! Fogo no laboratório! Nossa... Nossa... E aí, de novo? O que é por aqui? Mia? Mia! Amazing! Hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou. É muito bom relembrar isso agora no Dying Light 2 e com melhorias que eles vão trazer pra gente. A gente só tá começando aqui, trouxeram um tutorialzinho de como o jogo vai funcionar pra nós e tal. E tem muito mais o que descobrir. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo, se vocês estão animados pra poder jogá-lo aí assim que ele lançar. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. Obrigado novamente a Intel Games, obrigado novamente a Nvidia também por ter fornecido os meios pra gente poder jogar esse jogo aqui na qualidade supimpa que vocês merecem. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos galera!